Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Chrono Trigger de Nintendo DS, agora que que eu vou fazer primeiro terminar de dar uma exploradinha aqui no meu mapa né, para ele ficar bonitinho e completinho, sendo que também ainda vou ter que ir para cá em algum canto, em algum momento né, então acho que agora não adianta fazer tanta coisa por aqui, não tem nem como fazer tanta coisa por aqui né, enfim, no episódio passado eu consegui ali a pedra guia, que eu deixei ela sendo absorvida por vários milênios e agora eu também lutei contra esse mu super forte pela segunda vez né, que na primeira ele estava forte, mas na segunda ele estava absurdo, mas aí falei para ele que cara, a gente está vivendo no mundo de Shonen, você tem que ter amigo, poder amizade, senão não adianta você treinar 65 milhões de anos se você não tem amigos, aí ele ficou, é verdade, precisando de amigos para ficar absolutamente forte. Agora eu tenho que descer essa montanha gigantesca e bem, tem duas coisas que eu posso fazer no momento, opa, todo mundo ano, coisa linda, eu tenho que ou explorar as cavernas no futuro ou no passado, quando eu digo futuro eu digo idade média, quando eu digo passado eu digo pré-história, opa, para cá, mas eu acho que vou aproveitar que eu já estou por aqui no futuro e dar uma olhada, não apenas no futuro, ainda mais já como bem caminhado para dentro, do lado das florestas, sei lá, ah, eu tenho que descer mais isso, ok, tudo bem, acontece, opa, já nos aprendeu matéria negra, finalmente é a última habilidade dele, agora estamos oficialmente com todas as habilidades de todo mundo no jogo, então isso significa que eu vou começar a botar um grupo um pouco mais diferenciado, por exemplo, eu vou botar a Ayla agora, ou o Glenn quer dizer, eu vou substituir a Ayla e a Luca, vai ser esse meu grupo, eu vou reequipar eles aqui, vamos ver o que eu vou colocar, pronto, eu botei na Ayla o chapéu protetor para dar imunidade, aqui vai dar uma defesa mágica, eu vou manter esse bracelete nela, porque facilita algumas batalhas, ela já é bem forte, né, neles dois eu estou com uma nova velocidade, para aumentar 3 pontos de velocidade, e já começa a ficar bem na moral, a Luca também tem o traje do tabã, ainda reduz o dano de fogo, esse boneco, ele previne confusão, o tiro da Luz quer melhorar a arma dela, a nossa amadeira nova no Glenn, esse canho de dragão que aumenta a força, e tem a amadeira nova para dar aquela imunidade, para não ficar acontecendo problemas gigantescos ao longo da batalha, então eu vou ter usado esse grupo por um tempinho, né, cara, eu não sei, quando eu chegar e pensar, ah, vou trocar aqui a equipe, aí eu troco a equipe, então vamos lá, agora seguindo em direção ao ledge, aaaah, eu quero poupar tempo, então eu vou usar a luta da maneira mais abusiva possível, então, opa, dupla queda, chute devassador, legal, fazia tempo que eu não aprendia habilidades duplas novas, Ah, ok, vou aproveitar então para testar essas habilidades, nem sei qual é o grupo, mas eu acredito que seja em relação ao Glenn e a Ayla, aí, queda, vamos lá, esse golpe, só peguei um, vamos ver como é que ele é, maneiro, esse golpe é bom, hein, para dar um físico é uma maravilha, e depois chega outro com um dano mágico absurdo, tem mais alguma habilidade que eu consegui, não levo qual, opa, consegui passar, Ah, entendi, show de bola, é, eu vim aqui 100% à toa, então agora eu vou voltar lá para o passado para poder visitar essa caverna, na moral, Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Ah, consegui finalmente sair daquela área Opa, você fez amizade com ele? Ah, então eu estive certo e pediu sua ajuda Permita-me dar uma coisa que irá te ajudar Armadura nova, legal Se há algo que eu posso fazer para ajudar você ou camarada, por favor, não hesite em perguntar Tá, agora essa é a frase nova dele Eu vou falar com os outros, ver se aconteceu alguma coisa Aqui ele pede por um numicílio Meu vizinho está trabalhando para construir a ponte, mas notei que ele não voltou ainda Eu não acho que você poderia ir ver se está tudo bem com ele Não é que ele não saiba se virar, mas sempre costumava regressar à noite Vou checar nele sim Me agradeço, ele deve estar no Monte Esmeralda A leste da clareira, a... 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 A leste da clareira, a sul daqui Nossa, isso me deu uma travada na língua aqui, meu Deus do céu E você também está tudo certo, ok Ah, falei com todo mundo do vilarejo, a única coisa que me pediu é para checar se o cara que está construindo a ponte está na moral Ou... e se... o que mais? Fala alguma coisa que falaram, né? Ah não, agradeceram por eu ter ajudado o NU da Floresta Show de bola, já voltamos aqui para essa área É, vou falar com a galera, ver se vai mudar alguma coisa Pelo visto ninguém tem novos favores Ah, essa pedra, ela brilha como o sol Com isso você deverá ser capaz de encontrar seu caminho até mesmo na escuridão profunda Porque não vai ver agora o que há dentro daquela caverna escura depois do grande pãozinho do sul Vou fazer isso, maravilha, por favor tenha cuidado, coisas mais se atraem no escuro Como será que vocês acharam tal pedra? Vocês são macacos misteriosos, hein? Somos Agora é isso, seguir para cá e finalmente ir no caminho certo para poder... é... Sair na mão com todos os seres da escuridão que me encontram Assim que eu usar a minha magnífica pedra encantada Que foi uma parada irrepetitiva a escuridão do jogo, né? Eu achei tipo... Pô, a gente tinha feito literalmente a mesma coisa com a Moonstone, sabe? Para virar a... para virar... não! A Sunstone para virar a Moonstone... ou é o oposto? A Moonstone para virar a Sunstone, isso aí! Então tipo, pô, a gente já tinha feito isso para a pedra lá virar na moral Aí agora, pô, fazer a mesma coisa... só que a diferença não é que eu vou usar para propósitos diferentes Ah, Moonstone, opa, pelo menos aqui é só um, né? Não sei se procriar, hein? Vai, arregaça! É, bom que aqui também tem alguns itens para eu pegar, eu acho... É, tem sim! Eu não tinha vindo aqui ainda, é a hora que eu percebi Hummm... opa, tiara de Reptite! Legal! Cê tá aí ainda, amigo! Ah, ok, vila e sangue! Chaponski! Opa, louca, subiu de level, que delícia! Pô, isso é uma coisa que eu não fiz até agora, eu não parei para upar, para ficar... não, não fiz nada disso E só fazendo, fazendo, fazendo... Eita! Ah, caramba! Uau, isso foi surpreendente! Tem um caminho adiante, vamos lá! Um gigantesco caminho adiante, né? Opa, é um... Mais um... é... negócio de... igual do... Palácio do Azala! É... É, vou salvar aqui, né? Bonitinho, não sei o que me aguarda Imagina só, se eu encontro com algo que... Esse de dano elétrico... Tô na merda! Ah, esconder! Algo vi! Ouvi dizer que existem répteis vivendo por perto! Finalmente, alguma boa presa! Ah, mal posso esperar para enfiar meus dentes nele! Não seja tão apressado! Temos que esperar pelo chefe! Depois, é a hora da comida! Ei! Quem está escondido aí embaixo? Vamos a bom alinear! Vamos! Eles pretendem atacar a vila! Devemos avisá-los? Entrusos! Ah! Sério! Vocês estão de sacanagem? O que? A cabeça tá cheia de monstros? E estão querendo atacar a vila? Ah não! Temos que avisar a todos! Na verdade é um problema grave, não podemos aguentar essa invasão Todos, preparem para fugir e salvem suas vidas É melhor vocês também retornarem para suas vidas A ela ajudar? Vocês fizeram aquilo? Eu certamente não posso protestar, mas falando franco Vocês fizeram isso nada mais menos para nos ajudar Não foi? Eles estavam em grande número Tão fortes como vocês devem ser Certamente há necessidade de arriscar suas vidas Esse nem é ao menos o seu vilarejo Vocês já se arriscaram demais ao nosso favor E estamos muito apreciados, mas é o bastante Não precisam lutar nossas lutas por nós Nós podemos vencer e devemos Eu não desejo perder mais amigos Sério, vocês nos consideram amigos? Bem, vocês não ouvirão mais protestos de minha parte Nossa, as vidas estão em suas mãos Leve isso, por favor Talvez seja de grande ajuda para vocês Foi isso do julgamento, legal Ficaremos na vila e faremos o que puder para ajudá-lo O resto é com vocês Show Aí, presente para mim O mega vestir, valeu Ah, ok, eu acho que ninguém vai fazer nada Então eu tenho que voltar para lá Então eu tenho que voltar para lá Andar para caramba Algo que, tipo, sinceramente Acredito eu que seria o que eu ia fazer logo de cara Tipo, ah, encontrei eles aqui Vamos lá e não me ainda para a área Eita Monstro aqui agora Vila é perigo Rápido de levantar a monstra Ah, ele leva dano Vamos ver se ele leva dano físico Ah, ele leva dano físico também E morre Show de bola Desse jeito não haverá fim Precisamos sentar no castelo Desde derrotar aquele que comanda Essas criaturas malignas Então é Esse é o meu objetivo Ah, é Tem um golpe que... Pô, um golpe muito legal Que eu até agora não usei Ao menos em vídeo não, né Não Não usei nessa conta Nesse personagem Nessa story line Frog Flare Cara, usava esse golpe para tudo Quando era moleque Ah, tá Não tem como fugir Não, tem até tem, né Mas Foi mal em fugir dele Mais Mais Bicho Que isso Vamos ver Vamos fazer o inferno Esse alarm é muito maneiro Deitor geral Deitor geral E é isso Agora estamos aqui já Para adentrar Esse... Essa dungeon louca Na real O que que eu vou fazer Eu vou estar explorando Era no próximo episódio Já aproveitamos muito Na história Por aqui E já vou até Recarregar a galera Aqui Salvar o Alexandre direitinho Pessoal Que aí eu não sei O que eu vou Enfrentar lá bastante, né Mas eu Provavelmente Vou enfrentar muita gente Então Até o próximo episódio É nóis Tchau Tchau Tchau